E na responsabilidade dos senhores superiores, a lei alimentar o início do processo eleitoral que teria a partir do dia 14 de dezembro de 2021. Até aqui não temos um processo justo. Por quê? Aquelas tarefas que vieram da sua excelência, presidente de repórteres, nomeadamente com a divulgação dos diplomas legais referentes ao Estado de Orgânia, o senhor presidente da República cumpriu ao tempo certo. Mas, no que tangem os regulamentos eleitorais das instituições do ensino superior públicas, questão de tarefas, uma tarefa da nossa ministra, do ensino superior, infelizmente, até dia 27 de janeiro, a senhora ministra não tinha nenhum reclamamento que a gente não tinha nenhum reclamamento, mas a gente não tinha nenhum reclamamento. É um instrumento legal que o Estado de Orgânia, que depende do prédio de mais órgãos, o senhor não teria nenhum reclamamento. Agora, temos também uma preocupação agora da energia total, da energia total, do gesto eleitoral, que o direito do gestor deve conduzir o mínimo ao seu problema. Ora bem, olhando sobre o Felaide, há menos de três semanas, foram publicados no Rio da República o estatuto remuneratório, os recursos minerais, onde o gestor de topo tem um salário de 7 milhões, de quantas, quando um professor notizático tem um salário de 444 mil e 804 mil e 804 mil e justiça, para o real, justiça, para o real! Que o gestor de topo tem um salário de 2 milhões, O sindicato não é apologista da greve. O sindicato não é apologista da greve. O símbolo não é apologista da greve. O símbolo não é apologista da greve. Aula já. Aula já. Aula já. Atendam o memorando. Atendam o memorando. O memorando. O memorando. Já que nós somos uma classe acadêmica, no ensino superior, queremos o secretário nacional do sindicato do Brasil. Agradeço o serviço dos professores da polícia, almejando o regresso de paz. Dizendo o nosso cardêmico da Vila. Nós todos acreditamos. Não queremos terminar e fazer isso. Para uma rola da ser domina, melhoremos a qualidade do ensino. Para uma rola desenvolvida, melhoremos a qualidade do ensino. Menor diretamos a qualidade do ensino. Melhoremos a qualidade do ensino. Muito bom regresso a todos.